Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo! Eu venho aqui para mais um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre tela, áudio e vídeo. Esses eventos aqui são referentes à tela, no caso, controla algumas coisas específicas da tela, alguns efeitos, algumas coisinhas bem bacanas, e áudio e vídeo são referentes à reprodução de áudio dentro do RPG Maker e vídeo. Eu não vou colocar o áudio e o vídeo aqui para tocar justamente porque eu estou precisando usar o áudio direto aqui, então aqui no meu fone está rodando umas musiquinhas para eu saber que o fone está funcionando, porque esse vídeo aqui está sendo gravado novamente, justamente porque o fone parou de funcionar no decorrer do vídeo e eu acabei ficando com um vídeo feio, igual no vídeo que apareceu ontem, sabe? Que o áudio ficou meio zoado, meio abafado, então a melhor maneira de eu fugir desse problema é tocando uma música no meu fone, a partir do momento que ela parar de tocar significa que o fone parou. Eu poderia, eu não tenho esse problema com vídeos onde eu estou jogando, por exemplo, que já tenho áudio porque daí eu consigo escutar, mas nesse tipo de vídeo aqui onde não tem áudio sendo reproduzido, eu acabo tendo que apelar para isso. Então bora lá. O fade out e o fade in da tela são ambos parceirinhos, tá? Ambos são amiguinhos. O fade out ele escurece a tela e o fade in ele clareia a tela de volta. É como se vocês fechassem as cortinas. Sabe aquele momento em que vocês querem reposicionar várias pecinhas do jogo de vocês? Tipo, ah, começou uma cutscene e eu quero que apareçam X personagens aqui. Vocês podem fazer fade out da tela, posicionar todo mundo e fade in a tela vai voltar. Tonalidade da tela é como se fosse uma película que vocês colocam por cima da tela. Essa película vai ter uma cor e vai trocar a cor da tela como um todo. No caso, dá para deixar, por exemplo, mais escuro toda a tela, dá para deixar em tom de sépia mais amarelado, deixar um pôr do sol mais alaranjado. E vocês podem escolher também as cores aqui. Esse tempo aqui embaixo é referente à transição entre a cor normal e essa nova cor. Então vocês podem escolher quanto tempo vai demorar para ela trocar. Aqui nós não temos muita escolha, né? O máximo é 999 quadros, não tem como criar uma transição muito longa porque ela depende desse quadro aqui, desse tempo. Por fim, nós temos aqui, então, o esperar. Se eu quiser, eu posso fazer com que o jogo pare enquanto a cor está trocando ou simplesmente deixe a cor trocando e o jogo rodando. Ok. Aqui nós temos também flash de tela que é um bang, assim, uma cor piscando. Sabe quando a gente encontra uma batalha no Pokémon que dá aquele flash? É isso. Nós podemos escolher a cor do flash. Isso pode ser utilizado, por exemplo, eu posso fazer um flash vermelho e fazer com que aconteça quando o jogador, sei lá, machucou o dedo mexendo em um caco de vidro. Daí ele tomou dano, deu esse flash. Aqui é o tempo total do flash. Eu posso esperar terminar ou não. Tremer a tela faz com que a tela trema. A força define o quanto a tela vai tremer de um lado para o outro e a velocidade é a velocidade com que ela vai fazer esse movimento. A duração total dessa tremida e o tempo aqui esperar ou não. Caso eu queira que a tela trema por muito mais tempo, é só eu colocar mais de um tremer a tela, tá? Não tem muito mistério aqui. Definir efeito de clima. Por padrão, o RPG Maker tem alguns efeitos de clima. Esses efeitos já estão pré-estabelecidos. Os efeitos, tanto a parte visual dele, no caso. Isso é feito com o Pixie para ser alterado somente com programação direta. Então, aqui nós temos alguns efeitos, sendo eles o nenhum, a chuva, a tempestade e a neve. Ambos podem ter sua força alterada. Então, eu posso definir que, por exemplo, está nevando bem devagar, que está nevando muito. Então, é a partir daqui que eu defino a intensidade desse efeito climático. A duração é referente à transição entre o tempo normal e o efeito climático. Não é o tempo que vai durar essa chuva, por exemplo, tá? A chuva. Então, para definir como que está chovendo, eu vou executar esse evento. Vou esperar terminar ou não, não importa. E para parar de chuva, eu tenho que voltar aqui e executar ele de novo e colocar como nenhum. Então, eu tenho que entrar na chuva com esse evento e sair da chuva com ele também. Aqui eu escolho qual a música vai tocar, o efeito, não importa. Aqui eu posso reproduzir ou parar. Esses dois comandos aqui só funcionam para vocês, tá? Não é, tipo, clicar aqui, colocar em reproduzir e fechar e a música vai tocar no jogo. Não. O comando, ele é esse, ó. Dei ok e aqui está o comando. Opa! Até, inclusive, ela começou a reproduzir. Mas, aqui, o reproduzir e parar é para vocês escutarem a música em questão. Volume define o volume com que a música vai ser executada. Vocês podem colocar ela bem baixinha ou bem alta. O tom vai definir a velocidade. Por exemplo, deixa ela mais lenta ou mais rápida. Aí, vocês podem pegar uma música e tocar ela de duas maneiras diferentes. O panning, ele é essencial, mas somente para fone de ouvido. Fora do fone de ouvido, ele não funciona, tá? Então, aqui, se eu puxar bem para a direita, o som que vai ser reproduzido por essa música vai tocar só no headset da direita. Se eu puxar bem para a esquerda, ele vai puxar só no headset da esquerda. Então, aqui é onde a música vai tocar. No meio, ele toca nos dois de igual proporção, tá? Por exemplo, ó, se eu colocar aqui um só para a esquerda, ele vai tocar 20% aqui. Aliás, ele vai tocar, tipo, 80% aqui e 20% aqui. É mais ou menos essa a ideia. Então, ok. O que mais que a gente tem aqui nas músicas? O Reproduzir BGM vai tocar a música. Fade Out da BGM vai ser a música parar bem devagarzinho. A gente vai escolher o tempo que isso vai acontecer. Salvar BGM vai pegar aquela música que está tocando naquele momento e vai salvar. Aí, quando eu clicar em Repetir, ela vai tocar aquela música que eu salvei. Isso serve para uma situação que, por exemplo, estou tocando uma música, tá? Peguei essa música aqui e vou salvar. Daí, eu toquei outra em cima, estou tocando a música e em um certo momento eu quero devolver aquela música anterior. Eu simplesmente venho em Repetir. É tipo salvar a música dentro de uma variável. Reproduzir BGM vai tocar uma musiquinha, um efeito ambiente. Inclusive, tem aqui o rio que eu dei de exemplo, o mar, uma tempestade. Daí, vai. Fade Out do BGM vai fazer com que a música de efeito sonar vá diminuindo devagar. Por exemplo, vocês podem botar um efeito de clima para sair em um intervalo de 60 quadros e fazer um Fade Out dele em 60 quadros. Reproduzir Music Effect vai tocar a musiquinha. Music Effect e Sound Effect são reproduzidos uma única vez. Por quê? Porque eles são mais curtinhos. Mas o Sound Effect ainda tem o parar. Eu posso fazer com que, por exemplo, um efeito sonoro seja interrompido. E, por fim, o Reproduzir Vídeo. O RPG Maker trabalha, e também as músicas, já vamos falar sobre isso, ele trabalha com dois arquivos, tanto para música quanto para vídeo. Em Música, é em Ogg e MP3. Em Vídeo, é em WebM e MP4. Por que são dois? Porque no celular ele executa os arquivos MP3 e MP4. No PC, ele executa os arquivos Ogg e WebM. E o que acontece? Eu vou salvar esse arquivo com o mesmo nome, só que com uma extensão diferente, duas vezes. Mas, se eu não for rodar o jogo no celular, eu não preciso do arquivo MP3 e MP4, só do Ogg e WebM. Se eu for rodar só no PC, eu não preciso do... Aliás, se eu for rodar só no PC, eu não preciso do MP3 e MP4. Se eu for rodar só no celular, eu não preciso do WebM e o Ogg. A questão é, temos que converter os arquivos. E, para isso, eu aconselho que vocês usam o FileFactory, que é um aplicativo bem fácil de achar na internet, que serve para converter não só isso, como várias outras coisas. Um detalhe sobre a reprodução do vídeo é que eu, por exemplo, cliquei aqui, selecionei e executei o vídeo. Ele vai começar a rodar. A partir do momento que ele está rodando, ele vai executar até o fim. Não tem como parar. Só que eu posso executar ele em um evento e acionar um evento paralelo e colocar um outro vídeo. Daí, para isso, eu vou criar um vídeo lá com, sei lá, 10 quadros, 1 segundo, um vídeo bem curtinho, com a tela totalmente preta, e colocar ali, se o botão X for pressionado, reproduz o vídeo. Esse novo vídeo vai substituir o anterior e assim encerra o vídeo. Então, naquelas cutscenes em que vocês querem cortar o vídeo, tipo, ah, o vídeo é longo, o jogador não vai querer assistir todas as vezes, coloquem um videozinho ali de Coringa para o jogador clicar um botão, executa esse segundo vídeo, e aí encerra o vídeo maior. Então, essa é a dica que eu tinha para vocês. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente fez uma pequena revisão aqui em tela e áudio de vídeo. No próximo vídeo, que já está gravado, por sinal, nós vamos falar de controle de cena. Então, muito obrigado a todos que assistiram, se possível, deixa aquele like. Não esqueçam que está rolando a Café Game Awards. Já se inscreveram ainda? Não se inscreve aí, mesmo que vocês ainda estejam em dúvidas se vão participar ou não, se inscrevam e comecem a bolar aí a ideia para poder concorrer aí e disputar um RPG Maker MZ. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí e dá uma olhada aqui no Torne-se Membro, onde vocês podem ganhar acesso a vídeos exclusivos. E já quero agradecer aos nossos membros atuais, muito obrigado mesmo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e fui!